Aqui a gente está na estação do Rio de Janeiro. Como é que é grande? Muita gente. Do outro lado tinha mais gente. Nossa, do lado direito tinha gente pra caramba, que não via nem pedaço de chão. Um formigueiro de gente. Está em Hong Kong. Aqui é a estação de treino sob o sol. Está tudo aqui. É assim que o Bruno fica. Os olhinhos estão trabalhando. Se nota muito. É o 4,50. Segura aqui. Desliga não. Desliga não. Não dá pra pra ver. Desliga não. Resiga! Desliga não. Tchau. Agora uma pra mim, né amor? Eu vou ficar aqui sozinha. É muito fácil na moeda assim. Bora. 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 . . . . . . . . . A gente vai dar um palco Né? Aqui? Rápido, né? Bem rápido Cozer a pé é muito problema Muita gente gravando O que está acontecendo? Portanto, que está sendo amigurado No choque Venha lá. O que está acontecendo? Háיחid-há-baix. Há-baix. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL